Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Relembrando Agora, e hoje vamos mostrar o antes e depois do elenco da novela Carinha de Anjo. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é muito importante para nós, e se gostou desse vídeo deixe seu like, beleza? Leonardo Oliveira, o Zé Felipe, o ator nasceu em 5 de abril de 2008, atualmente está com 15 anos de idade. Sienna Belly, a Frida, além de atriz ela é cantora, ela nasceu no Canadá em 26 de janeiro de 2008, atualmente está com 15 anos de idade. Gabriel Miller, o Emílio, ele nasceu em 31 de janeiro de 2010, atualmente está com 13 anos de idade. Pedro Miranda, o Miguel, ele participou do The Voice Kids, quase conquistou o primeiro lugar, atualmente está com 16 anos de idade. Dani Gondim, a Nicole, ela nasceu em Fortaleza, Ceará em 11 de outubro de 1992, atualmente ela está com 30 anos. Angela Dippe, a Rosana, ela nasceu em 10 de dezembro de 1961, atualmente ela está com 62 anos. Maísa Silva, a Juju, ela nasceu em 22 de maio de 2002, atualmente ela está com 21 anos. Karin Hughes, a irmã Fabiana, além de atriz é cantora e compositora, ela nasceu em 7 de fevereiro de 1979, atualmente ela está com 44 anos. Daniel Camargo, a Diana, ela nasceu em 17 de outubro de 1985, atualmente está com 37 anos de idade. Jean Paulo Campos, o Zeca, o ator e também apresentador, nasceu em 13 de abril de 2003, atualmente está com 20 anos. Tiago Mendonça, o Vitor, ele nasceu em 28 de agosto de 1980, atualmente está com 42 anos de idade. Priscila Sol, a Estefânia, ela nasceu em 14 de abril de 1980, atualmente está com 43 anos. Renata Randel, a Bárbara, ela nasceu em 30 de novembro de 2006. Atualmente ela está com 16 anos. Mariana Santos, a Adriana, ela nasceu em 29 de março de 2011, atualmente está com 12 anos. Valentina Rodarte, a Valentina, atriz e modelo, ela nasceu em 2 de abril de 2008, atualmente está com 15 anos. Helena Luz, a Lúcia, ela nasceu em 7 de novembro de 2009, atualmente ela está com 13 anos. Maria Eduarda Silva, a Duda, ela nasceu em 10 de junho de 2010, atualmente está com 12 anos. Lucero, a Teresa, atriz mexicana, nasceu em 29 de agosto de 1967, atualmente está com 53 anos. Alcimar Vieira, o Padre Gabriel, data de nascimento não divulgada, atualmente está com 37 anos. Blota Filho, o Silvestre, ele nasceu em 7 de setembro de 1960, atualmente está com 62 anos. Karol Lobach, a Franciele, data de nascimento não divulgada, atualmente está com 44 anos. Raitei Shimon, a Fátima, ela nasceu 27 de novembro de 1986, atualmente está com 36 anos de idade. Guilherme Gorski, o Cristóvão, ele nasceu em 26 de janeiro de 1986, atualmente está com 37 anos de idade. Silvia Franceschi, a Silvana, data de nascimento não divulgada, atualmente está com 49 anos de idade. Elisa Brites, a Verônica, ela nasceu em 21 de janeiro de 1991, atualmente ela está com 32 anos de idade. Clarice Mesquiet, a Idê, ela nasceu em 12 de novembro de 1959, atualmente está com 63 anos de idade. Dudu Pelissari, o Flávio, ele nasceu em 29 de abril de 1985, atualmente está com 38 anos de idade. Cristina Mutarelli, a Solange, ela nasceu em 29 de dezembro de 1955, atualmente está com 67 anos. Eliana Gutmann, amada e superiora, ela nasceu em 15 de março de 1954, atualmente está com 68 anos de idade. Bruna Chimenez, a Irmã Rita, data de nascimento não divulgada, atualmente ela está com 36 anos de idade. Larissa Dias, a Irmã Luzia, ela nasceu em 19 de janeiro de 1993, atualmente ela está com 34 anos de idade. Camilo Bevilacqua, o Pascoal, ele nasceu em 11 de novembro de 1949, atualmente ele está com 73 anos de idade. Ed Coelho, o Inácio, data de nascimento não divulgada, atualmente ele está com 33 anos de idade. José Rubens Chachá, o Delegado Peixoto, ele nasceu em 4 de agosto de 1954, atualmente está com 68 anos. Carlos Mariano, o Ribeiro, ele nasceu em 27 de janeiro de 1962, atualmente está com 61 anos de idade. Bruno Lopes, o Dr. André, data de nascimento não divulgada, atualmente ele está com 42 anos de idade. Bia Arantes, a Cecília, além de atriz Bia também é modelo, ela nasceu em 15 de março de 1993, atualmente está com 30 anos. Carlo Porto, o Gustavo, o ator nasceu em 5 de setembro de 1981, atualmente está com 41 anos. Lorena Queiroz, nossa Dulce Maria, ela nasceu em 22 de fevereiro de 2011, atualmente ela está com 12 anos de idade. Então é isso galerinha, se vocês gostaram comentem o que acharam das mudanças, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima se Deus quiser.